Muito bem, um abraço e nosso boa tarde todo especial, você internauta, você que já se encontra no Estádio Municipal de Pentecoste, o nosso abraço e o nosso boa tarde todo especial. Um abraço, seja muito bem-vindo, você está na TV Conquista a partir de agora para a fase de mata-mata, quartas de final. Carlinhos Paiva já está ok, vai narrar daqui a pouco o Buranas e Bela Vista, que já se encontram em campo, a bola já está rolando. Sem perder tempo, vou acionar Carlinhos Paiva. Boa tarde, Carlinhos. Muito boa tarde, amigos do Esporte. Boa tarde, você já na nossa página da TV Conquista. Em parceria com a Interpaiva, ligado no Campeonato Municipal de Pentecoste, é a vez de Bela Vista e o Buranas. O Buranas e Bela Vista, decidindo a vida, quem se credenciará para as semifinais? Bela Vista em campo com o goleiro Jô. Batista Fernandes com a camisa de número 11. 3 para o Júlio, 4 o Junírio, meia dúzia é o Bruno, 5 para o Rangel, 7 Emanuel, 8 Alexandre, 9 Verim, 10 Raul. Um Buranas com o goleiro Darley, meia dúzia Cleilson, 3 Adriano, com a 2 é o Kleber, 4 o Renato, 5 Felipe Alves, 8 o Felipe, 10 é o Pretinho, 11 Leonardo, com a 9 o Paulo Ricardo e com a 7 o craque pequeno. Arbitragem fica por conta do senhor Tiago Simplício, assessorado pelo Ednardo Daronco e Geovane Rodrigues. Expectativa para o jogo, hein Adriano? Muito bem, expectativa Carlinho, de bola rolando já, expectativa de um bom jogo, a equipe da Bela Vista com certeza quer ir para cima, já começou chance para duas equipes já, mas a Bela Vista chegando mais. E aí, na Uburanas tem o artileiro, um dos artileiros aí do campeonato, no último jogo, fase classificatória, foi ele, o pequeno, que já foi artileiro lá do campeonato de Apoiares, fez dois na última partida da Uburanas. Então, é jogão para a galera se ligar conosco, se ligar na TV Conquista, com a narração de Carlinhos Paiva, as imagens do Pimenta, do Marcos Amo e do Fagner Paiva. É esse, essa é a situação. Daqui a pouco, com certeza, a galera já vai começar a se ligar com a gente e o Carlinhos vai dar uma visualizada dos nossos internautas. Abraçando aqui o Josivan Gomes, está lá em Apoiares, aí já acompanhando a nossa transmissão, Carlinhos. Olha lá, olha lá, Santinha Tantão, vai fazer ali a Bela Vista, time B da Santinha, Bela Vista. Chegou arriscando na primeira. Abraçando os nossos internautas, Alô Vitória Soares, aqui é o Cabecinha. Júnior Nóbrega, o homem foi lá para o Rio Grande do Norte, apitar lá o X1. Beleza, garota, estamos juntos. Josivan Gomes, Leandro Marques, Estelina Modas, minha amiga Estelina lá na cidade de Apoiares. Deus abençoe a todos. Abraço lá para o Fortaleza, o Grande Reinaldo. Em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste, o prefeito é o João Bosco. Gardel Paiva, vice-prefeito, está com a gente, está curtindo nossa errota. Sejuve, secretário Clem Tompinho. Daqui a pouco, no jogo das quatro horas, Vila Nova e Verdão. Olha a bola tocada, time da Bela Vista com as cores tradicionais, amarelo. Umburanas com camisas brancas, detalhes azuis, calções, pretos. Vamos lá para o campo, 0 a 0, comecinho de jogo. Domina a Bela Vista. Vem buscar o jogo com o Rangel. Na frente, vai tocando. Aparece bem por lá, vem para tocando a bola. Chega nos braços do goleiro Darley. É a Bela Vista, que é o time B da Santinha, que vem com as cores da Santinha. A Santinha, a Bela Vista. Abraçar todos lá na comunidade da Santa Luzia, que estão curtindo lá na nossa página. Olha lá, se defende o time da Buranas. Tira lá com o Zagueirão Adriano. Cessurado pelo Kleber pela direita. Já perde o contato com a bola, vem buscar a Bela Vista com o Raul. Pela esquerda, perde, pediu com o Bruno. Passa o Bruno, para a jogada de Vidal com o Bruno. Lançamento lá para a boca do gol. Pediu a falta em cima do Bruno, na entrada da grande área. Falta, Adriano. Falta, Carlinhos. Arbitragem em cima, não é isso? Daronco, marcando. Aí falta, que vai ser cruzada para dentro da área. Chega, boa chance para a equipe da Bela Vista, do time do Bela Vista, que já chega mais uma vez. Agora pouco, chegou com a chance real. Não vacila a lei do goleirão. E agora temos falta aí para a equipe do Bela Vista, Carlinhos Paes. Zero a zero. O árbitro é o Tiago Simplício. Daronco está na bandeira. Assistente. Olha lá o time da Bela. É uma falta fora da grande área para o Bela Vista, que tem a oportunidade de abrir o placar agora, nesse momento. Está pedindo quatro homens, três homens na barreira, o goleiro Darley. É a Bela Vista. É a Bela Vista. Autorizou o Tiago Simplício. Bela Vista, no segundo palco, vai chegar a Bela Vista, cabeceou na trave. Deu um rebote ainda, preparou no rebote do Rangel. Chega, zaga, afasta. A bola beijou a trave, Adriano. Beijou aí a trave. Lindo lance, linda cobrança. Cruzada aí a bola para o gol. Acho que ele quis cabecear mesmo para o gol. Bateu na trave, mais uma chance na equipe da Bela Vista, que continua no ataque. Bela Vista tenta chegar. Com o Raul, já perdeu o contato com a bola. Se recompõe todinho a Bela Vista. Na esquerda, vem buscar um jogo com o Bruno. Domina com carinho. Vai para a bola, toca, transou, curtinho. Chega forçando, tira de lá o pretinho. Ainda tem o Bela Vista pela esquerda. Para a jogada do Bruno. Pede o apoio. Aparece, comparece para o lanche o Alexandre. Agora armou o contra-ataque. Errou lá na velocidade do Pequeno. Encarou o Pequeno. Vai fazer primeiro. Olha o Pequeno. Vai abrir o placar. Limpou o goleirão. Vai fazer o Pequeno. Atenção. A bola vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Para fora. Quase tudo certo na jogada de contra-ataque do Pequeno. Ingressou na grande área na Pequeno. Limpou o goleirão. João, mas meteu para fora, Adriano. Limpou o goleirão. Estocou com um pouquinho de força. Chutou para o gol. Bateu. Beijando aí o traversão. Quase, quase o matador. Chega. O Pimenta. Lindo lance. Dá um burano. O jogo é bom, viu, Carlinhos? Alô, Zé Maria Rocha. O patinho de caranguejo. O rei do camarão. Domina pela direita. O um burano já perdeu uma oportunidade claríssima de gol com o Pequeno. Se manda para o ataque. Olha lá, para o levantamento. Encarou. Tenta limpar a jogada nele do Paulo e Ricardo. Falta. Falta de ataque das um buranas. Vila Nova e Verdão, às quatro da tarde. Você não pode perder, às quatro da tarde, as emoções de Vila Nova e Verdão. Prepara pela vista. Vira tudo, vira tudo do outro lado com o Emanuel. Força. Na jogada pela direita. Com o Raul. Falta lá. Para o Buranas bater. O jogo é bom. O jogo é legal. Bacana. Ligação direta. Juninho. Afasta da cabeça e vira o Bela Vista. Complemento por lá com o Rangel. Vem buscar com o Paulinho. Tenta escapar na velocidade. O Paulinho na minha direita. Falta em cima dele. Falta em cima do Paulinho. Zero a zero. Placada TV Conquista. Lembrando que para amanhã teremos Núcleo E e Novo Santos. Às quatro da tarde de amanhã. Clássico dos campeões. Ombreira e União São João. Despacha a bola. Bela Vista no ataque. Sobe. Tentou não encontrou nada. Ainda tem a Bela Vista. Falta de ataque. Forçou demais o Verim. Para o time do Burana sair tocando. Sair tocando com o goleiro Darley. Abre pela esquerda. Vem buscar o Cleilson. Toca por lá o Cleilson. Mais na frente um pouquinho. O Paulo Ricardo comparece pelo lance. Recebe. Paulo Ricardo. Toca pertinho com o Felipe. Paulo Ricardo pela Amília Canhota. Insistiu na jogada. Se ofereceu por Paulo Ricardo. Vai com a bola dominada. Lançou com a intenção do pequeno. Chega a zaga. Dá pela vista. Afasta. Se recompõe todinho. Com o Leonardo pelas Umburanas. Encarou o Leonardo pela esquerda. Limpou. Vai o baixinho de bola. No meio do caminho. Chega. Faz o bloqueio. O Emanuel parcialmente. Afasta. Chega. Zaga. Chega por lá. O Juninho. Mas já havia falta. Falta na entrada da grande área para o Umburanas. Falta na entrada da grande área. Chansa aí agora da Umburanas. Cruzar para a área. Procurando o homem do gol. Pequeno. Falta perigosa, Carlinhos. Abraço. Gleidson Rodrigues. Ed Gleidson. Eldo Nogueira está entrando na página. Está entrando no nosso canal. É uma falta na entrada da grande área para o Umburanas. O AT. Pode acontecer agora o primeiro gol. Bom momento para o Umburanas. Três homens da barreira pediu o goleirão do Bela Vista, o Jô. O Pretinho vai para a bola. O Torres olha lá o Umburanas. Olha o Pretinho com o jeitinho. O lançamento. Foi buscar no cantinho o goleiro, o Jô. Bateu direto no Pretinho. Tinha endereço, Adriano Martins. Tinha endereço, Carlinhos. Pai, tinha endereço. Eu pensei que ele ia cruzar. Cruzou nada. Chutou, foi para o gol. Tinha endereço. O goleirão foi buscar. É isso? Continua 0 a 0. Tiro de meta. Apenas tiro de retorno para o Bela Vista com o goleiro Jô. Obrigado a você que está chegando. Está entrando na página da TV Conquista em parceria com a Interpaiva. Torcedor continua chegando no estádio municipal, procurando ali a melhor parte. Por enquanto, tem aquele salzão, mas daqui a pouco você vai se acomodar para o grande jogo. Verdão e Vila Nova. Verdão e Vila Nova. Jogo que vale as semifinais e também vale o acesso. Olha lá, domina Bela Vista pela esquerda com o Bruno. Domina com carinho e entrega o Pretinho para o Emanuel. Vai com a bola e toca nela. Aparece bem com o Alexandre. Transa Coutinho com o Alexandre na série de bola. O Emanuel domina. Pela direita chama a responsabilidade do Zaguerão Juninho. Está sozinho, está soberano Juninho. Vem buscar o jogo com o Rangel, camisa de número 5. Domina o Rangel. Está sozinho. Na meia direita da escola jogada pela direita com o Batista Fernandes. Encara. Na entrada da grande área está em impedimento. Já estava completamente na banheira lá o Paulino. Arbitragem de Tiago Simplicio. Assessorado pelo Ednardo Daronque e Geovane Rodrigues. Prefeitura Municipal. Prefeito é o João Bosco. Gartel Paiva. Grande incentivador do futebol. Está lá na serrota, está cursindo. Sérgio Vipentecorte. Cleitão Pinho. Lateral para a Bela Vista. Vai lá o Batista Fernandes para o armeço manual. Aparece o Rangel. Recebe o Rangel. Lançamento. Ligação direta para o ataque. Chega bem. Com o atleta Kleber. Olham por andas. No ataque a ele o Zaguerão. Chega o Zaguerão, faz o bloqueio, faz a cobertura do Juninho. A briga é boa. Se esforça com o Leonardo. Conseguiu o Leonardo. Não manda seguir. Está valendo tudo. Está valendo tudo. Conseguiu o Leonardo pela Umburanas. A faça. Tira. Recompõe-se toda a zaga da Bela Vista. A recomeça. Limpa a jogada. Vem com a bola dominada. O time da Bela Vista pela direita. Dá uma paradinha. Faz o corte o Alexandre. Batista Fernandes vem buscar. Se manda. Lá na velocidade. A bola já ultrapassa a linha central do gramado. Na frente está se movimentando por lá o Emanuel. Emanuel força. Aparece bem com o Renato das Umburanas. Que despacha. Manda para longe. Manda para a galera. Treinador Helio do Bela Vista. Assessorado pelo Fabiano Caladinho. Umburanas é o técnico adulto ali com o Luiz no auxiliar. Eri Vanda Pinho. Grande profissional da educação. Um abraço. Está curtindo a nossa transmissão. Abraço. Luane Miguel Arthur. Na minha concepção, os dois são bons. Os dois são bons. Não é, Luane? Cada jogo é cada jogo. Bela Vista domina pela esquerda. Vem buscar o lance com o Alexandre. Descola a jogada pela esquerda com o Bruno. Olha o Bruno. Na entrada da grandeira, Bela Vista tenta chegar por lá com o Raul. Toca. Gira. Limpou a jogada com o Emanuel. Chutou o Emanuel. Passa. Beijando a trave. Superior na jogada despretensiosa do Emanuel. Chegou. Limpou o clareiro e meteu lá, Adriano. Linda jogada, Carlinhos. Linda jogada mesmo. De longe. Mesmo assim, ele chutou. O goleirão pensava que ia para fora. Só esperou. Ainda beijou o travessão. Linda jogada da equipe da Bela Vista. Zero a zero, Carlinhos Paiva. Domina o Buranas na saída de bola. Força. Força lá no ataque à Bela Vista. Chegava com o Alexandre. Tem charanga lá na arquibancada. Se prepare, prepare-se daqui a pouquinho às quatro da tarde de Vila Nova e Verdão. Verdão e Vila Nova em busca das semifinais do Campeonato Municipal 2023. Parada técnica, viu, Carlinhos? Parada técnica agora para o pessoal hidratar, tá certo? E ele tá de volta, o Paredão Arthur. O Arthur tá por ali. Grande Arthurzão. Parada técnica. Um minutinho ali para a galera tomar aquela aguinha. Aquela hidratação realmente. A temperatura aí, dois minutinhos, temperatura altíssima. Os nossos termômetros assinalam 33 graus na cidade de Pentecorte. 33 graus na cidade de Pentecorte. Umidade relativa do ar em torno de 30 graus. Os termômetros da TV Conquista apontam. As nuvens esparsas sem previsão de chuva para o momento. Apenas o solzão aí, temperatura lá em cima. Lua. 0 a 0, amiga internauta. Por enquanto, Bela Vista e Umburanas. Abraça a minha amiga Lohana Mendonça. Lohana Mendonça. Craco de bola, atleta, campeã das Olimpíadas. Isso do ano atrasado, não é, Lohana? Grande Lohana. Zaguirona. Não passa nem pensamento, hein, Lohana? Nem pensamento. Danilo Souza, boa tarde. Carlinhos, manda um alô para o treinador Hélio da Bela Vista. Joaquim Neto está entrando na página. Vamos voltando nos times. Vamos voltando nos times. Emanuel com a bola. Bela Vista no ataque na meia canhota. Arbitragem de Tiago Simplicio. Assistente 1, Ednardo Daronco e Giovanni Rodrigues. Emanuel, Bela Vista. Lançamento para o ataque, subiu lá no segundo piso. Afasta a cabeça do Bruno. Sima do Pretinho. Sima do Pretinho com a bola dominada. Lançamento em profundidade. Buscando o pequeno melhor para o goleiro Jô. Liga rapidamente o Jô pela esquerda. Bruno. Limpa a jogada do Emanuel. Com a bola dominada. Emanuel toca pertinho. Faz a troca de figurinhas com o Alexandre. visualiza a passagem lá do Batista Fernandes. Encara pela direita o Batista. Encorta pertinho no Paulinho. Lançamento para o ataque. Amorteço no peito. Olha lá. Veri preparou. Lançamento para a boca do gol. Para muito longe na jogada do Paulinho. Bem trançada a jogada, mas a conclusão não foi legal, Adriano. Bem trançada, Carlinhos. Ele chegou, aí se escorou. Deixou para o chute, mas não pegou legal, mas teve desvio, aí. É escanteio para a equipe da Bela Vista, 0x0. Escanteio. É escanteio para a Bela Vista. Autorizou. Bela Vista. Lançamento, atenção em cima do goleiro. Passa por todo mundo. Chega o pretinho. Raspa na cacuruta do pretinho. É escanteio. Matheus Freitas. Para cima pela vista. Haroldo Silva. Boa tarde, Carlinhos. Estou ligado aqui na sua transmissão. Abraço lá o radialista Alcélio Soares, na cidade de General Sampaio. Escanteio. Emanuel, vai para a bola. Crack da camisa de número 7. Vai lá o Emanuel para a ligação direta para o Bela Vista no escanteio. 0x0 é o placar da TV Conquista. Autorizou o Tiago Simplício. Olha lá a Bela Vista, lançou ali na marca da carro, subiu, preparou. Olha a Bela Vista, vai fazer, pegou, soltou o goleirão do rebote. Chega o goleiro Darley na segunda. Soltou o goleirão, mas na segunda se garantiu, Adriano. Se garantiu na segunda. Pegou de duas vezes, mas foi um lindo lanço aí da equipe da Bela Vista, quase chegando o primeiro gol. Escanteio. Perdeu todinho o zagueirão ali da equipe da Bela Vista. Já no ataque, a equipe da Umburanas. E a charanga chegou, Calil. 0x0 tem escanteio, Umburanas. Vai o Pretinho. Pretinho para Umburanas. No tiro do escanteio. Alô, radialista. Dia 6 do Nordeste. Bota as rádios no ar, garoto. Olha lá o Pretinho pela Umburana. 0x0 lançamento. Lei para a mão do gol. Subiu, atenção. Vai fazer o Umburana. Vai fazer o primeiro. Vai fazer o primeiro. Faleiro afasta na cabeça, debaixo da trave, na cabeçada do zagueirão Júnior. A bola aqui, quando eu sou um totãozinho necessário para tirar o primeiro gol, que seria da Umburana, Adriano. Tirou, tirou de dentro do gol aí o zagueirão, viu isso, Carlinho? Quase, quase, a Umburana abre o placar. Mas sem escanteio. Vai. Olha o Pretinho mais uma vez. O Umburana vai pressionando. Sai o goleirão Júnior. Falta em cima lá. Falta de ataque em cima do Fernandes. Belzinha. Boa tarde, Carlinhos. Não está passando no YouTube? Está dizendo lá, está, não está, Marcos? Está chegando, já está colocando, viu, garoto? Porque chega devagarzinho, não é de uma vez, não. Tem que ser devagarzinho. Já está lá no YouTube. Calma, igual a paciência do Marcos. Se for igual a paciência do Marcos, viu, Carlinhos? Isso daí, meu amigo, pode desmoronar, cair um avalanche, um meteoro perto dele que ele não bate nem a pestana. Preocupação zero do Marcos Ramos. É, nesse campeonato mesmo, viu, Carlinhos? Deu uma ventania daquelas, aquela violência, aquela violenta mesmo. Ficou preocupado, ele? Aí caiu a caixa, caiu a câmara e disseram para ele, ai, foi, foi mesmo, foi, que hora foi? Beleza, então, de Assis do Nordeste. Boa tarde, Carlinhos, já estou providenciando aqui. Obrigado, garoto, estamos juntos. Da Web Nordeste. Olha lá, um Burana, lançamento para a boca do gol, tira a faixa, forçou, ainda tem o Burana, sai o goleiro, Jô. Wagner Duarce. Boa tarde, Wagner. Abraço, garoto. Hernando Pontes. Marcos Viana. Grande Marquinhos Viana está curtindo a gente na comunidade de Cacitoréu, Mirim. Aqui, zero a zero, Bela Vista e Umburanas. Tenta escapar o Emonel pela esquerda. Com a torcida da Lohana. Emonel ficou na marcação força. Bela Vista tenta escapar. Lá no setor defensivo, falta em cima do Emanuel agora. Falta em cima do Emanuel. A Charanga vai fazendo a festa. Charanga vai fazendo a festa na arquibancada do Paraibão. Domina Manuel. Descola jogada pela Minha Canhota. Vem buscar o jogo com o Alexandre. Força demais. Chegou o Buranas. Arma o contra-ataque com o Pequeno. Passou no toque do Pequeno. A intenção era legal para o Prestílio. Ficou na zaga. Ficou na marcação do bloqueio da Bela Vista. Saída de bola. Gira o Emanuel. Recomeça atrás com o goleiro Jô. Tira lá o goleirão. Dá um bico nela. Dá aquela viajada a bola. Apara na cabeçada. Conserta tudo com o Raul. Descola jogada com o Raul. Está pedindo pela esquerda. Com liberdade para sair tocando o Bruno. Se manda o Bruno. Domina. Com carinho. Passa. Entrega para o Alexandre. Chega. Intercepta o lance. Falta em cima do Alexandre. Falta em cima do Alexandre para o Bela Vista. Luciene Saraiva. Abraço, Luciene Saraiva. Radialista Alcélio Gomes. Valor para o amigo Marcos Ramos. Um abraço do Radialista para o Marcão. Amigos, daqui a pouquinho, às quatro da tarde, a vez de Vila Nova e Verdão. Verdão que já começa a lotar as arquibancadas. Aos poucos, o torcedor do Verdão chega. O torcedor da Vila Nova vai chegando, lotando as arquibancadas do Paraibão. São jogos decisivos. Raimundo Nonato. Boa tarde, Carlinhos. Manda um abraço aí para a minha esposa, Marisette Souza. Essa é a figurinha caribada. É a mãe do craque do xerife, Jorge. Ídolo do posto agrícola. Emanuel Gira. Lançamento pela Bela Vista do Tóquio do Emanuel para dentro da grande área. Deu rebote, prepara bem. Olha lá, meteu a bomba, pegou, soltou o goleiro Darley da segunda e na braça. Chutou bonito no toque do velho. De goleiro para goleiro. Sai o goleiro Jô. Se garante lá na Bela Vista. Pela esquerda. Para o Bruno sair tocando. Aparece o pequeno. Meteu nas costas, não entendeu legal. Na jogada do Paulo Ricardo, falta em cima do pequeno. Edson Souza. Boa tarde, estamos na sintonia aqui no Xixá. Xixá que já tem acesso para o próximo ano. Na primeira divisão. Bilada, né? É, o Bilada. Agora em busca do título. E o Pote diz que ainda não encheu, né Pote? Ainda não encheu. Falta encher o Pote. Olha o lançamento em profundidade. Vem o Veri. É com o time da Bela Vista. Sai o goleiro. Se garante lá o Darley. Tocando com o Paulo Ricardo. Passa ali em cima da roda gigante. Alexandre. Batista Fernandes. Na minha direita. Toca. Faz a triangulação do Batista Fernandes. Meteu no vazio para ninguém. Chega com o Kleber do Buranas. A bola se oferece para o Batista. Começa atrás. O time da Bela Vista. Inverte. Lançamento em profundidade. Procurando lá o Veri. A briga é boa lá do Veri. Chega a zaga. Aparece o zagueirão Adriano. Lateral para a Bela Vista. Bater no oferecimento da Prefeitura Municipal. Prefeita João Bosco. Gardel Paiva está com a gente também. Sejuve. Pentecoste. Cleiton Pinho. Secretário de Esforços no comando. Batista Mortece no peito. Bota no tapete. Batista Fernandes. Pela direita pela Bela Vista. Descola a jogada. Meteu no vazio para ninguém. Já chega a zaga do Buranas. Dá um bicão. Oferece ali para o Juninho. Descola na cabeçada do Juninho. Sem direção lateral. Para o Buranas bater. Alô Marquinhos Viana. na comunidade de Cachitore. está ligado com a gente. Filho do saudoso Valmiviana. Gente da melhor qualidade em memória. E amanhã, hein? E amanhã, hein? Amanhã, às duas da tarde, a vez do Núcleo Auei Novo Santos. Às quatro da tarde de amanhã, Ombreira e União São João. A quem diga, já viralizou nas mídias sociais a foto do Ederson com os dirigentes, coordenadores, diretores do time da Ombreira. Será? Ah, parece que sim. Vai estar em campo amanhã o Ederson pelo time da Ombreira. Parece que sim. Pelo menos as fotos foram veiculadas, viralizou nas mídias sociais. Será que vem com reforço realmente? Ou foi só o marketing da Ombreira? Domina. Pela direita com o pequeno para o Buranas. Se manda o craque de bola. Ele é craque. Ele domina. Ele é matador. Entrega pertinho atrás. Vem com o Kleber, com o apoio do Kleber. Se manda o time da Ombreira. Força. Tira. De qualquer maneira, Bela Vista. Tirou de qualquer maneira, Bela Vista. Pela esquerda. Força o Buranas com o Felipe. Lateral, Bela Vista. Na defesa. Júnior Braga. Está curtindo. Boa tarde, Carlinhos. Alô, Júnior Braga. Aquele abraço. Belzinha. Nosso querido estilete. Está dizendo. Carlinhos, estamos aqui na churrascaria Dom Galeto. Ligado na TV Conquista pelo YouTube. Bela Vista pela esquerda, domina. Com o Bruno. Entrega pertinho. Vem buscar o jogo. A responsabilidade é chamada pelo Raul. Mais na frente. Vai crescendo. Vai construindo com o Rogel. Prepara o Veri de fora da área. Preparou o Veri. Passou lá o Batista Fernandes. Bela Vista. Preparou. Para lá, para cá. Veri. Abriu pela direita. Ingressou na grande área. Balançou o Veri. Olha a Bela Vista. Lançamento para a boa do gol. Atenção. Se joga literalmente a zaga da Amburandas. É escanteio. Escanteio por lá, Adriano. Providencial. Agora o zagueirão tirou quase, quase aí. A equipe da Bela Vista tinha sucesso no cruzamento. Mas o zagueirão chegou, colocou para escanteio. Vai lá o Camisa 7 para cobrança. Mais um escanteio para a equipe da Bela Vista, Carlinhos. É o Manuel que vai comandando as ações da Bela Vista. Vai para o escanteio, Manuel. O autorizou o Tiago Simplício. Olha lá. A Bela Vista subiu com o Veri. Deu rebote. Chega o zagueirão. É o zagueiro. Como o Juninho chutou para muito longe. Arriscou com a perna canhota. Desperdiça mais uma Bela Vista. E amanhã, está dizendo Romário Rodrigues, o homem do tatame. Amanhã tem Núcleo E. Tem Núcleo E e Novos Santos. É o tipo do Nelson Martins, né? É, da comunidade do Nelson. Lá no Aras, do Nelson Martins. Está caído o zagueiro. O Júnior da Bela Vista foi para o atendimento. Está lá o zagueirão Júnior. O atendimento lá para o Júnior. Abraço você que está curtindo lá no quiosque do torcedor do Denilson. O Júnior. Braga, Edson Souza, Raimundo Nata, a galera que vai entrando interagindo pelo YouTube, no Facebook. Já estamos também ao vivo pela maior rede de rádio da internet, Rádio Interpaiva, Rádio Nordeste, o comando do dia seis do Nordeste. Obrigado de Assis. Se restabeleceu lá o zagueiro da Bela Vista, o Júnior. Autoriza Tiago Simplicio. Está valendo. Saída de bola para o Burana. Espera a direita com o Kleber. Entrega da minha canhota, vem buscar o Pretinho. Deu uma escapadinha do Pretinho. Recomeça com a Bela Vista com o Juninho. Chama o goleirão Jô. Descola o jogo, jogou no vazio. Olha lá, na velocidade da tentativa do Leonardo. Ficou. Na Bela Vista. No ataque o Verinho vai ter que se virar, está sozinho. Paulinho. Vem buscar o jogo à Bela Vista. Toca, vai tocando a bola, Alexandre. Constrói. Entregou para o Emanuel. Ele domina em cima da Roda Gigante. Prepara. Devolve ali para o Alexandre. Limpou para dentro. Travou. Esperou um pouquinho a passagem do Bruno pela esquerda. Alexandre. Olha o Alexandre. Entrega. Vem para o apoio. O Rangel. Viaja. É o Emanuel domina com toda a sua categoria. Limpou Emanuel. Meteu no vazio. Olha lá o Veri. Vai chutar o Veri. Chutou o ar. Não encontrou a bola. Chutou o ar o Veri. Agora tem contra-ataque do Buranas. Domina. Entrega o Curtinho. O Pretinho. Vem buscar na meio da canhota. Bola Jó. Ultrapassa a linha central do gramado. Meteu no vazio. Não foi para ninguém. Não foi para o pequeno. Para ninguém. Só oferece o fruguleiro Jô. Cuida pela Vista. Vitória Soares. Está lá torcendo. Cabecinha. Robson. Albuquerque. 100% de aproveitamento pelo time do Papão. Pela esquerda. Domina. Vem buscar o Bruno. Olha o Bruno. Aí é apoio do Zagueirão Juninho. Ficou caindo o atleta Alexandre da Bela Vista. Carlinhos. Opa. Eu acho que não vai dar mais para o Zagueirão não. Até a chuteira ele já tirou. É isso. Já tem movimentação. Vai mudar daqui a pouco a equipe da Bela Vista. Me parece que não tem condição não. Viu para ele? Do Zagueirão da Bela Vista? Sim. Foi atendido mas está fora de campo. O pessoal está jogando com nó na Bela Vista. Vamos lá. Se volta. Domina o Rangel pela Bela Vista. Na direita vem buscar o jogo Batista Fernandes. Mete no vazio para ninguém. Rifou a bola literalmente o Batista. Veri. Conseguiu agora. Armou o contra-ataque. Olha lá. Legal. Bacana com o Paulinho. Devolveu para o Veri no bico. Ele está grande. Ela preparou o Veri. Chutou a bola. Passa na diagonal. Ainda existe. Vai buscar o jogo com o Paulinho. Domina o Paulinho. Olha lá a Bela Vista. A bola acabou saindo. Bola passou na diagonal lá na jogada do Veri. Não apareceu ninguém, Adriano. Não apareceu ninguém na Bela Vista. Apareceu ninguém, não é isso? Até que a bola saiu aí. Agora lateral para a equipe do Bela Vista. Vamos lá, Carlinhos. Apareceu Emmanuel. Mata no peito, bota no tapete. Espera, Emmanuel. Toca, devolve. Vem buscar com o Paulinho. Vai tocando bola Bela Vista. Paulinho. Visualiza. Entrega. Passou. Visualizou a passagem do Raul. Chega a zaga farsa com o Kleber. Lá na frente vai ter que se virar o pequeno. Tá sozinho lá o pequeno. Bela Vista. Pela esquerda. Vem o Paulinho. Lateral. O Muranas na direita. Zero a zero aponto o placar da TV Conquista. Dois minutinhos. Diga. Dois minutinhos de acréscimo. Mais dois minutinhos e estamos nos acréscimos do senhor Tiago Simplicio. Ednardo Daronco, assistente um no dois, Geovane Rodrigues. Olha lá o pequeno. Se fecha todinho. Blindada. A zaga da Bela Vista. Descola jogada. Jogou errado. Olha o pretinho. Olha o pequeno. Limpou o pequeno. Preparou o pequeno. Atenção. O Muranas vai fazer o primeiro. Vai fazer o primeiro. Preparou. Pra lá. Pra cá. Perdeu o ângulo. Com o Leonardo. Limpou o Leonardo. Atenção. Meteu uma bomba. Derrubou. Mas chegaram o pequeno. Afasta. Apareceu lá o nosso querido amigo Batista Fernandes. No toque do pequeno pro Leonardo. Perdeu o ângulo. Mas chegou ao Muranas, Adriano. Chegou. Perdeu o ângulo. Mas mesmo assim chutou o goleirão da Bela Vista. Fez uma defesaça. Voltou o zagueirão. Sem zagueiro é ruim, viu Carlin? Voltou o camisa três. Tem falta o Muranas. O Júnior. Voltou o Júnior. Tá lá castigando. Foi atendido. Vai ver se dá pra continuar o Júnior. Pelo menos tá terminando o primeiro tempo. Bom momento da Tumuranas agora. Nos pés do Leonardo na jogada bem transada do pequeno. E uma falta no bico canhoto da grande área pro um Buranas bater nos acréscimos do senhor Tiago Simplício. Três homens. Dois homens na barreira tá pedindo o goleiro Jô. Jogada. Que vai acontecer pra dentro da grande área da Bela Vista. Autorizou, autorizou. É um Buranas. É um Buranas. Olha lá um Buranas lançamento. Olha lá. Saiu o goleirão. Pegou, soltou na primeira. Na segunda. Braça. Não solta mais o goleiro Jô. Hernando Pontes. Ombreira daqui. É amanhã, né? Ombreira só amanhã. Ombreira e União São João. Domina Batista Fernandes. Zero a zero o jogo. Toca. Legal. Na jogada do Raul. Lançamento em profundidade seria pra intenção lá do Veri. Um Buranas. Aponta o centro do gramado. Tiago Simplício. Assessorado pelo Ednardo Daronque e Giovani Rodrigues. Final de primeiro tempo. Zero a zero. Bela Vista e um Buranas, Adriano. Zero a zero com chance para os dois lados, mas termina mesmo zero a zero. A bola rola para o segundo tempo decisivo. Quem vencer estará nas semifinais e estará na primeira divisão do próximo ano. Em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste. Prefeito João Bosco, em nome da Secretaria de Esporte e Juventude, secretário é Cleiton Pinho. Segura, Rooki Braz. Começou o segundo tempo. Com a mudança, né? Saiu nove, entrou quatorze na Santa, na Ubulanas, tá certo. Saiu nove, entrou quatorze na Ubulanas com a mudança. Começando o segundo tempo. Saiu nove, entrou o quatorze. Passa o comando de narração para narrar. O segundo tempo conta a história de quem estará na primeira divisão do próximo ano e quem estará na semifinal. É com ele, Carlinhos Paiva. Muito bem, reinicia a passida do segundo tempo. Estádio O Paraibão. Mudança no Ubulanas. Entrou o quatorze, o Roberto, para a saída do Paulo Ricardo, do camisa de número nove. Está lá na arquibancada a torcida organizada do time do Ubulanas. Com charangue tudo. Com charangue tudo, a galera lá. Abraçando os nossos internautas, Hernando Pontes e Júnior Motos. Abraço, Júnior. Então, daqui a pouquinho, às quatro da tarde, vai ter Verdão e Vila Nova da Serrota. Domina o Prentinho. Lançamento sobrou para o pequeno. Encarou o pequeno, meteu, devolveu na triangulação para o Prentinho, passou lá pela direita. É com o Roberto, vai chegar, atenção, vai chegar, o Bruno vai fazer o primeiro, meteu, a poupa, é gol. 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 O Buranas. Entrou agora, já meteu lá no fundo da rede o Roberto, camisa de número 14. Meteu uma bomba arrasante, indefensável para o goleiro Jô. Em êxtase a torcida da Silburanas. Incomparável, Roberto, camisa de número 14, meteu uma bomba no canto superior. Vai pra galera, abre o placar no comercial do segundo tempo, a Silburanas, Adriano. O homem entrou, já deixou dele, Carlinho, mexeu bem e o treinador da U Buranas é uma jogada que o cara conseguiu ganhar o lance deitado. Tocou para o Pimenta, que tocou lá para a lateral, que tocou para o camisa 9, Roberto, que entrou, que fez alegria da charanga, da torcida da U Buranas que grita. Agora, o Buranas tem o Bela Vista, não tem nada, Carlinho Spaiva. É a torcida que faz a festa aqui no estádio Paraibão. Buranas com o pé lá nas semifinais e com acesso também para 2024. Domino Pretinho ali para a jogada. O time do Buranas quer mais, vem para cima, força além com o Batista Fernandes que não encontra nada lateral. lateral, lateral para a Bela Vista. Incêndio de vez, um Buranas. Foi do 11. Foi do 11? Ah, tá certo. Foi do baixinho, não é isso? Camisa 11. Pronto. É porque a camisa aí confunde, né, também, né? Leonardo, Leonardo que fez o gol. Confundi, são parecidos ali, né? Mas ele é mais baixinho, né, Carlinhos? É baixinho um pouquinho, olha lá. Olha lá, agora sim, vai empatar a partida, preparou o Veri, vai chegar o Emanuel, vai empatar a partida pela Bela Vista. Se joga literalmente na bola o Felipe Alves. Preparou o Emanuel para empatar a partida, se jogou o Felipe Alves, Adriano. Se jogou realmente para salvar, viu, Carlinhos? Se jogou, era lance perigoso da equipe da Bela Vista que chegava para o gol de empate, mas conseguiu aí no lance seguinte o escanteio. Escanteio para a equipe da Bela Vista. Vai ter cobrança para a área, Carlinhos. Vai, Bela Vista, em busca do empate, em busca do empate. Vamos lá para o escanteio. Escanteio para o Bela Vista, se prepara para fazer a cobrança o Raul. Autorizou, olha o Raul, lançamento, Bela Vista, o ataque subiu, passou com o Veri, tira o goleirão. Afasta o goleiro da Rlei. Foi em cima do goleirão, o goleirão fez lá a defesa, meteu para a linha de fundo. Escanteio, Adriano. Escanteio, goleirão, que brilhou, pegou bem no primeiro tempo, foi buscar agora, porque seria gol, Carlinhos. Ele é meio baixinho, mas foi buscar um lindo lance da equipe da Bela Vista, mas salvou aí o goleirão da Umburanas. Já se levantou. Mais um escanteio. Mais um escanteio. Olha lá, o Raul, na rede, pelo lado de fora. Por trás do gol, desperdiçou o escanteio. Daqui a pouco, Vila Nova e Verdão. Prepare o seu coração, Vila Nova e Verdão. Verdão, time de torcida aguerrida. Fanática torcida do Verdão. Vila Nova que vem encarregada, que representa uma comunidade. Time de Danilo, de Raoni. A galera que vai, daqui a pouco, está enfrentando. Jogou contra o Patrimônio, o time da Bela Vista. Tirou, apareceu por lá o Bruno. Ainda tem, Ruranos no ataque. Entrou incendiando realmente o Leonardo. Alô, Joani. Abraçando a galera dos torrões. Que dia 16 de dezembro, se não me falha a memória, é a festa em homenagem ao Alfredão. Vai ser uma grande festa. Vai ser uma grande festa no dia 16. Abraço, Ney. Abraço, Joani. Tamar. A comunidade maravilhosa dos torrões. Aqui tem o Umburanas. É o Umburanas que está vencendo o jogo por 1 a 0. Olha lá, o Umburanas vai chegar. Sai o goleiro, Jo. Sai o goleirão, Jo. Alô, Rogério Medeiros. Joab Castro. Grande Joab. Isaac Rodrigues Porciano. Enio Santos. Meu zagueirão. Johnson Cardoso. Manda um alô para o Eudes Capitão. É um jogo que vale vaga nas semifinais do Campeonato Municipal 2023, segunda divisão. Vale o acesso para o próximo ano. Se vira por lá com o Pequeno. Ganhou o Legal Pequeno. Vai o Pequeno. Com a bola dominada. Domina o Pequeno. Está sozinho. Esperou um pouquinho. Pediu o auxílio do Pretinho. Domina o Pretinho. Entrega o domicílio para o Alexandre. Cima do Alexandre. Deu uma escapadinha do Alexandre. Perdeu o controle da bola. Chegou o Emmanuel pela vista. Vem buscar o Pretinho. Tocou para o Pequeno. Vai o Pretinho. Aparece a zaga com o Juninho da Bela Vista. Pela direita se manda para o ataque o Roberto. Entrega o Coutinho. Para o Pretinho. O Pretinho chutou de longe o Pretinho. Arriscou o Pretinho de fora da área. Passou longe. Arimar cantou. Abraça Arimar cantou. Canta e encanta porque tem os olhos verdes. Lá na Serrota. Está curtindo a gente. Grande comunicador. Cima da Bela Vista pela esquerda. Com a bola dominada pela esquerda. Por lá estava o jogador Bruno com falta. Falta em cima do Bruno. Está perdendo o jogo. O jogo a Bela Vista. Vitória por enquanto das zumburanas. O gol foi do Leonardo. Uma pintura de gol do Leonardo. Bela Vista tem um lance para buscar um empate. Autorizou Bela Vista. Olha lá. Olha a Bela. Lançamento para o ataque. Vai chegar a Bela Vista. Passa. Não encontra. A bola ao zagueirão. Juninho. Tiro de retorno para o Buranas. Com o goleiro Darley. Prefeitura Municipal. Prefeito é o João Bosco. Vice-prefeito Gardel Paiva. Está curtindo a gente. Secretário Clayton Pinho. E toda a sua equipe. Pela esquerda vem buscar a jogada para o Cleilson. Pela esquerda vem buscar a jogada um Buranas. Aparece com o Cleilson. Prefeitura. 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 Pela esquerda se manda com o Pretinho. Vai lá o Pretinho com a bola dominada. Faz a proteção. Pretinho com a bola dominada. Aí faz a falta o Pretinho. Fez a falta lá o Pretinho. A torcida pediu. E ele vem. Ela e Nilton. A torcida pediu. Muito bem, Carlinhos. Duas mudanças na equipe da Bela Vista. Camisa 22. É. Camisa 22 e o Camisa 29. Saiu 3 e o 11 na Bela Vista, Carlinhos. 3 e o 11. Entrou o 22 e o 29. E o 29, é isso. Entrou Ellen Nilton com a camisa de número 29. E o Bel com a camisa de número 22 para tentar o empate à Bela Vista. Está perdendo o jogo. Vai vencendo o Buranas por 1 a 0. Placar que vai garantindo o time na primeira divisão do próximo ano. Vai garantindo o time das Buranas nas semifinais. 6. Está saindo o camisa número 6 das Buranas. Vai chegar, vai chegar, vai chegar pela Vista. Sai o goleiro da Arley. Vai sair o Cleilson. No lateral, vai entrar o camisa 12 na U Buranas. Pronto. Só não sei quem é esse 12 porque não me deram aquilo. Como é o nome dele? Geovane. Geovane. Lateral com o Geovane. Na primeira do Geovane. Vai o Geovane. A faixa da Bela Vista com o Zagrão Juninho. Recomeça com o goleiro Jô. Daqui a pouco, Vila Nova e Verdão. Pequeno vem buscar o jogo. Faz a proteção pequena. Limpa a jogada, não pede a falta. O árbitro manda seguir o senhor Tiago Simplício. Descola a jogada do ataque, amortece no peito. Toca para o Emanuel. A bola forte demais. Geovane tira. Responde a Bela Vista. Pela direita. É com o Raul. Emanuel. Pede a falta, Emanuel. Falta em cima dele. Marcos Ladislau. Suel Mendes. Matheus Freitas. Agora vai sair o gol. Entrou o Elenilton. A galera vai vibrando, vai torcendo. Fãs do Elenilton. Os jogos que o Elenilton tem entrado, realmente tem marcado, tem feito a diferença. É bom momento para a Bela Vista. Se prepara para fazer a cobrança, Emanuel, camisa de número 7. Dois homens da barreira pediu o goleiro da Lei das Umburanas. Olha lá. Emanuel. A Bela Vista. A Bela Vista. Aparece com o Bruno. Aparece com o Bruno. Passe com a bola dominado, Bruno. Bruno. Emanuel. Emanuel. domina. Olha o Emanuel. Visualiza. nas costas da saga. vai chegar, vai chegar na cabeçada. Chegou por lá o atleta Alexandre, mas cabeceou fraquinho. Cabeceou fraquinho a Bela Vista com o Alexandre Adriano. Chegou cabeceando fraquinho, porque não pegou legal, né? Chegou correndo, deu para o goleiro, já tem o Umburanas no ataque, Carlinhos. Busca o jogo, Rangel. Já perdeu, chega o Felipe. Recompõe, aparece com o Raul. Aparece o Raul com a Bela Vista na saída de bola. Roberto, o Umburanas no ataque. Ganhou legal o Roberto. Esqueceu da bola, puxou pelo cordão. Olha o Roberto. Na entrada da grande área, vem buscar o Pretinho. Prepara o Pretinho. Gira. Aparece lá com a Bela Vista com o Rangel. Bruno. Paulinho. Lançamento no ataque seria para o Zequinha. Helenilto. Aparece com o Giovani. Umburanas. Falta em cima do Felipe. Estava em cima do lance o árbitro, Thiago Simplicio. Vladimir Tubarão. Boa tarde, Carlinhos. prepara a escalação do time para mim, hein, Vladimir. Prepara, garoto. Se organiza. Boa sorte, grande Vladimir. é o Verdão do Vladimir, do Magal, do Márcio Cogão, da torcida eufórica, fanática do Verdão. Daqui a pouquinho, o torcedor do Verdão continua chegando no estádio. Torcedor da Vila Nova. Quem faz a festa, por enquanto, é a torcida das Umburanas, que vai vencendo o jogo por 1 a 0 em cima da Bela Vista. Vai despachando a Bela Vista, por enquanto. Bela Vista domina. Emanuel. Emanuel faz a jogada com o Veri. Se manda o Veri. Pisa na bola, toca, para o Emanuel. Deu na fogueira, limpa a jogada, Emanuel. Volta para o Emanuel, conserta no setor do meio campo. Mete uma rosca nela pela esquerda, parece bem com o Bruno. No ataque vem tocando, chega com o Paulinho. Entrega para o Emanuel, vai comandando as ações no meio de campo da Bela Vista. Falta em cima do Emanuel, tem pressa o time da Bela Vista. Está perdendo o jogo. Pela esquerda, toca, se manda para o ataque da Bela Vista. É pela esquerda, é por lá o caminho com o Bruno. Do lançamento, vai chegar pela Vista. Subiu o Veri, na cabeçada, tentou, na jogatina, tentativa do Alenilton. Chegou, tira o Pretinho de qualquer maneira. Agora tem contra-ataque, a briga é boa com o Pequeno. Força o Pequeno, chega o Zagueirão Juninho. Começa com o goleiro Jô. Começa com o goleiro Jô. Busca o jogo, Rangel pela esquerda. Prefeitura Municipal, Prefeito João Bosco. Gardel Paiva, nosso vice-prefeito atuante. Cleiton Pinho, secretário de esporte, se manda por lá com o Bruno à Bela Vista. Pressiona, quer o empate, busca um empate à Bela Vista. Olha o Emanuel meteu de fora da área para muito longe do goleiro Darley. Arriscou, tem que arriscar mesmo, né, Adriano? Tem que arriscar, tá perdendo o jogo. Carlinho, deixa eu só lembrar, o pessoal da ambulância já está no apoio, né, isso? Abraço aí o profissional da ambulância, o pessoal da saúde, da Secretaria de Saúde. Tem que ser assim mesmo, apoio aí, o pessoal da ambulância, da Guarda Municipal, o pessoal da PM. Todo mundo se ajudando, né, Carlinho? Bom é desse jeito. Alô, Vanzinho Saldanha, tá com a gente? Beleza, Vladimir? Você que tá entrando pela TV Conquista, é Interpaiva. Nosso muito obrigado pelo primeiro lugar no Ibope Esforçivo. Ligado da TV Conquista. Pretinho, consegue, meteu para a velocidade do Leonardo, mas a bola melhor para o goleiro Jô da Bela Vista. Bruno. Domina o Bruno. Mais na frente e se manda com o Paulinho. É por lá o caminho, entrega para o Bruno. Veli, no ataque, é Manuel, domina. Com toda a sua categoria, abre jogada, pede o apoio pela direita. Se manda, com o Raul. Olhou o Manuel, preparou com a perna canhota o Manuel. Ameaçou, chutou, girou, fez o gol, roupir o lançamento lá para a boca do gol. Na entrada da grande área, houve um toque. Houve um toque na mão do atleta da Alburanas. Na entrada da grande área é falta. Em dois toques. Nilvenirce Araújo. Aqui é o Chiquinho do Moza, pai do craque Emerson Lourão. Alô, Messia Castro. Da dupla Maurício e Messias. Nossos amigos lá da cidade de Apuiares. Os melhores. Os melhores da região, entre os melhores do estado do Ceará. Aquela dupla. Aquela dupla que realmente faz a festa. Vem de Maurício, Maurição, Messias. E aqui falta. Falta contra o time da Alburanas que está vencendo o jogo por 1 a 0. Bela Vista na tentativa do empate. Pediu o Darley, o goleiro da Alburanas. Quatro homens da barreira. Quem bate é o Emmanuel. Preparou o Emmanuel. Atenção, bateu o Emmanuel. Para muito longe do goleiro Darley. E a torcida das Alburanas vibra. Faz a festa na arquibancada do Paraibão. Na sequência, não saia daí porque tem Vila Nova e Verdão. Vila Nova e Verdão pela primeira divisão. Amanhã é a vez do Núcleo E Novo Santos. Às quatro da tarde de amanhã, Ombreira e União São João. Há quem diga de que Ederson Crack, do Fortaleza, do Ceará, do Atlético Paranaense, do Chapecoense, jogou em Dubai, jogou no Japão, no ABC, diversos times em seu currículo, que é da cidade de Pentecoste, estará jogando pela Umbreira. Viralizou nas mídias sociais de que ele estará jogando pela Umbreira. Será? Ou foi só para aquela mídia, né? De repente, vamos aguardar. Quem sabe esteja estreando no nosso campeonato o Crack Ederson. Pela esquerda se manda a Bela Vista. Por lá, faça, tira de qualquer maneira o Kleber. Vai dando um buranas na próxima fase. Vai garantindo a vaga no próximo ano. Primeira divisão, conseguindo o acesso. Conseguindo também se credenciar para as semifinais da segunda divisão. O time das Umburanas. Lateral batido, Pequeno vem buscar um jogo. Lá não era Pequeno. Pequeno está aqui na área. Pretinho, sim. Domino Pretinho. Cadê Cia. Entrega para o Felipe de muito longe. Goleiro, Ju. Entrega pela esquerda para o Bruno. Está lá o Bruno. Lá o Zagueirão. Se quiser tem o Bruno Pretinho. Tentativa de jogar com o Bruno, comete a falta. É internauta, é internauta. Gleidson Paiva. Dona Azuila. O Claudio. Os meninos. Laudo. A galera lá da Serrota. Serrota que perdeu na semana passada para o time do Papão da Lagoa. Gol do craque Narsilho. Olha lá. A força insistiu na jogada. Ainda tem o time das Umburanas. Já vinha voltando de impedimento. Já vinha voltando de impedimento. O ataque das Umburanas. Recebe pela direita Bel. Entrega na frente para a chegada do Paulinho. Bota em cima do Paulinho e vai amarelar. Pretinho está amarelado. Estamos ao vivo pela maior rede de rádio da internet. Pela Interpaiva. Rádio Interpaiva também pela Web Nordeste. Bela Vista na tentativa de empate. Busca jogada pela direita. Apareceu com o Bel. Limpa a jogada da tentativa de devolução do Paulinho para o Bel. Se recompõe todinho a Bela Vista. Raul. Domina o Raul. Não tem com quem jogar. Sassalica para lá. Sassalica para cá. Entregou para o Bel. Pretinho. Faz a proteção. Pretinho falta em cima do Pretinho. Despecou de vez lá o Pretinho. Continua um para as Zuburanas. Gol no comecinho do segundo tempo. Marcado pelo Leonardo. O time das Zuburanas que tem ali o técnico Adalto, assessorado pelo Luiz. Vocês guerreiros. O Adalto deu uma carreira agora, vou dizer, viu, Carlinho? É. Essa carreira dele aí, até um mosquito acompanha ele, viu? Grande Adriano Martins, o homem do Apuiares. O homem do Apuiares. Da Hora do Esporte pela 98. Bela Vista no ataque. Forçou a Bela Vista. Vai chegar a Bela Vista. Tira lá o zagueirão. Ainda rebote de bola com o Paulinho. Preparou o Paulinho. De fora da área. Bela Vista em busca do empate. Pela direita abre jogada com o Bel. Se manda para o ataque e vai construindo. Bela Vista. Vai chegar a Bela Vista. Atenção vai entrar. Deu rebote. Deu rebote. Vai fazer. Vai fazer a Bela Vista. Defende o goleiro. Defende o goleiro na jogada do Emanuel que chegou no rebote, Adriano. Chegou no rebote. Que linda defesa. Ainda tem a Bela Vista. Afasta, tira lá de qualquer maneira a zaga da Amburana. Agora foi um pouquinho de sorte. Defesa boa. Defesa grande. Está jogando também com a sorte a equipe da Amburana. Viu, Carlinhos? Llevou sorte nessa, rapaz. O Emanuel, o goleirão soltou. Emanuel chegou, mas ele abafou. Se recompôs todinho a zaga da Amburana. Vai já mexer na Amburana. Viu, Carlinhos? Camisa quinze daqui a pouco na Amburana. Vai sair o ombro do gol, Carlinhos Paiva. Está saindo o Leonardo. Com certeza, talvez vai tirar ali. Vamos ver o posicionamento. Acredito que seja um zagueirão aí para segurar. Um zagueirão, o volante. Ele vai segurar. Ele vai segurar. É o Alexandre. Tirou um atacante. Vai colocar ali um zagueiro. Emanuel, com a Bela Vista no segundo pau. Vai subir a Bela Vista. Tira, afasta a zaga. Complementa com o Giovani. Giovani segura. Vem buscar o pretinho. Sai a bola lateral para a Bela Vista. A bola é assim no peito. Bota no tapete. O Béu entrega para o Emanuel. Girou o Emanuel pela esquerda. Olha lá. Lançamento na área. Vai chegar. Atenção. Forçou por lá. Vem chegar. O time da Bela Vista conseguiu o escanteio. Seguiu lá o escanteio. Pressão agora, viu, Carlinhos? Pressão da equipe da Bela Vista que quer, porque quer o gol de empate. Vamos ver se se defende legal. Até agora se defendeu legal a equipe da Umburanas. É Bela Vista no ataque, no escanteio com o Raul. Autorizou o Tiago Simplício. Raul, Bela Vista em busca do empate. Lançamento lá para a mão do gol. Preparou o Emanuel de primeira. Chutou, mas saiu o Fraquinho. Afasta a zaga de qualquer maneira da Umburana. No contra-ataque tem o pequeno. Entrega para o pretinho. Esqueceu da bola o pretinho. Chega o zagueirão jurinho e manda para a lateral. Abraço, Messias Castro. Aquele abraço, garoto. Estamos juntos. Umburanas. Gilvane. Entrega para o pequeno. Domina o pequeno. Espera um pouquinho. Visualiza a passagem do Felipe Alves. Domina o Felipe Alves. Pela direita o pequeno. Limpa a jogada. Entrou agora o Alexandre. Pela direita forçou o Alexandre com falta. Falta do Alexandre. Parece que ele vai jogar ali no ataque, viu Carlinhos? Parece que sim. Por lá mesmo. No lugar do Leonardo, o homem do gol saiu e entrou o Alexandre. Não vai fechar, não. Emanuel jogando muita bola. O Emanuel vem o pretinho na cobertura. Gilvane. O pretinho. O pretinho. O pretinho. O pretinho. A bola sofreu-se para o pretinho. O orçamento já levantou a bandeira. Já levantou a bandeira por lá. Daqui a pouquinho, amigo internauta. Jogo da primeira divisão. Vila Nova e Verdão. O Buranas pela direita. Descola a jogada para o pretinho. Que dá um toque, tá no mano a mano. No mano a mano para o pequeno. Domina o pequeno. Entrega para o pretinho que vai cadenciando o jogo. O Buranas. Chama lá o pretinho. Gilvane aparente sempre o apoio. Vamos, Gilvane. Veterano. Olha o pequeno. Limpa a jogada do pequeno. Fica na marcação do Juninho. Zagueirão Juninho. Ligação para o Elenildo. Vai ter que se virar lá o Elenildo. Correu demais a bola. Não deu para a chegada do Elenildo. Prefeitura Municipal de Pentecostes. Prefeito é o João Bosco. Seja ouvi Pentecostes. Cleiton Pinho no comando na organização do Campeonato Municipal 2023. Está perdendo o jogo. Bela Vista. Luta incansável. Incansavelmente o time da Bela Vista. Recomeça com o goleiro Jô. Pela esquerda, se quiser, tem o Bruno. Quis. Aparece o Bruno. Limpa a jogada do Bruno. Simona para o ataque do Bruno. Entrega o Coutinho. Vai tocando bola. Meteu no vazio para ninguém. O time da Bela Vista. Toca a bola. Aparece bem com o Raul. Chega o Pretinho. Domina o Pretinho. Entrega para a série de bola do Giovani. Olha o Feri. Ganhou. Legal. E a Bela Vista com o Emanuel. Toca com o Raul. Lançamento para dentro da mão do gol. Se esforça por lá o Paulinho. Chega ainda a Bela Vista com o Bruno. Vai na linha de fundo do Bruno para fazer o levantamento. Para alçar para dentro da grande área. O Bruno. Está sozinho. Vai ter que se virar o Bruno. Limpa a jogada. Pediu a falta. O Apito manda seguir. Manda seguir. Caiu sozinho lá o Bruno. E agora tem contra-ataque. Agora tem contra-ataque porque tem o Pequeno. Pela esquerda. Domina o Giovani. Procura o Pequeno no ataque. Ganhou a jogada o Pequeno. Encarou o Pequeno. Abriu com o Pretinho pela esquerda. Olha lá. Um Buranas. Para matar o jogo. Está vencendo por 1 a 0. Encarou o Pequeno. Domina o Pequeno. Dentro da área. Pediu a falta. Manda seguir. Chega o time da Bela Vista. Que é o time B da Santinha. Giovani. A bola toca no Giovani. Se manda ali com o Felipe. Intercepta. Lança e faz o bloqueio. O Juninho da Bela Vista. Com a bola dominada. Lançamento em profundidade. A Bela Vista. Quer um empate. Prepara com o Veri. Olha lá. O Veri. Fica na marcação. Chega o Buranas. Tira de qualquer maneira. Com a bola dominada. Vai a Bela Vista. É a Bela Vista. Encarou demais. Defende o goleiro Darley. Defende o goleiro Darley. Pois é, rapaz. É, Raimundo Nato. A sua fonte. Com relação. Está aí o Marinho. Entrou o Marinho. O pessoal aqui. Será que o Edson vai jogar a mesa pela ombreira? Foi só uma foto, galera. Foi só uma foto. Foi isso mesmo, Marinho? Crack Edson. Carlinhos. Opa. Faz a hora que você questiona aí com o internauta. Eu não sei, nem acompanho legal a semana inteira. Você que tem propriedade para falar. Porque você tem um programa local, né? Isso de muita audiência. Galera, participa sempre. Mas uma fonte me falou que ele não joga amanhã, viu? Pois é. Tem gente dizendo aqui que ele já foi embora. Eu não estou até mais nem aqui. É. Bateu uma foto lá com a galera da diretoria da ombreira. A gente sabe como é que é, né? Mídia. É mídia. Saiu 19, entra o 26, Carlinhos. Na equipe da Bela Vista. Pronto. Saiu o Paulinho para a entrada do Hélio. Camisa de número 26. Pronto. O Marinho já disse. Pronto. Acabou. Aí. Já foi embora, sim. Pronto. O Marinho, o pai dele disse. Ele já foi embora. Já está lá para o Rio Grande do Norte. Eu não quis questionar. Que é boa gente fazer também a nossa mídia aqui, né, Carlinhos? Também para você ganhar cada vez mais internauta. Mas a fonte é segura. Já tinha me falado. Pronto. Obrigado, Marinho. Domina pela direita o Buranos que está vencendo o jogo. Amortece no peito o Pequeno Limpa. Jogado pequeno. Meteu para a chegada do Pretinho. Afasta a zaga da Bela Vista. Tira lá com o Bruno. Com o Rangel. Vem tocando ainda. Giovani. Dominou o Giovani. Meteu pela esquerda para a chegada do atleta Roberto. Limpou o Roberto. Está pedindo o Pequeno. Está pedindo o Pequeno. Vai chegar o Pequeno. Atenção. Vai fazer um segundo o Pequeno. Passa na pequena área. Não chegou o Pequeno. Não chegou o Pequeno. A jogada foi bonita. Bem construída das Umburanas, Adriano. Não chegou o Pequeno para conferir. Para botar a bola para dentro. Linda jogada. Tubada de bola. Cruzamento. Quase, quase. O segundo gol da Umburanas. Vamos lá. Bela Vista se manda para o ataque. Que é um empate de qualquer maneira. No meio do caminho aparece o Felipe. Limpa a jogada. Era o zagueirão Adriano. Agora sim se manda para o ataque. Se manda com o Alexandre. Olha o Alexandre. Preparou. Tentou fazer a jogada para o Pequeno. O Alexandre puxou com a perna canhota. Alexandre chega a zaga da Bela Vista. Demorou demais para passar a bola para o Pequeno. Demorou demais. Agora perdeu uma chance real de matar o jogo. Quem não faz, Carlinhos, já sabe. É. Emanuel domina. Pela Bela Vista lançamento lá para a boca do gol. Insiste. De qualquer maneira, até o último minuto. Incansável o time da Bela Vista. Falta em cima do Emanuel. Falta para a Bela Vista. Daqui a pouquinho, Vila Nova e Verdão. Para amanhã. Às duas da tarde, Nucla Ué e Novo Santos. Ombreira e União São João. Para amanhã. Para fechar a série das quartas de finais. Aqui, por enquanto, vai dando um buranas. Conseguindo o acesso para o próximo ano, 2024, primeira divisão. E também, conseguindo, se agradecendo para as semifinais, o time das buranas. Até aqui. Tem uma falta para a Bela Vista que luta até o último minutinho. Três homens da barreira. Está pedindo o goleiro, o Darlene. Autorizou. Olha lá o Emanuel. Olha lá o Emanuel. Autorizou o Tiago Simplício. Olha lá. Preparou. Com o véi. Subiu. Deu o rebote. Tira. Afasta. Tira o zagueirão. Tira o Renato. Tira o Renato. Bela Vista. Insiste pela direita. Pequeno domina. Domina o Pequeno. Giovani. Pretinho. Pequeno. Toca de primeiro o Pequeno. Intenção era para o Roberto. Volta para a saída de bola da Bela Vista. Vem buscar o jogo o Raul. Na direita está sozinho lá o Juninho. Juninho. Se manda para o ataque, trava. Espera um pouquinho. Rangel. Se esforça o Rangel, chega por baixo. O Renato. Rangel. Olha o zagueirão. Forçou. Olha ali a Bela Vista. Chuta. Entra. É gol. Gol. Da Bela Vista. Empata a partida com o zagueirão Juninho. Chutou uma bomba, resvalou em cima do zagueirão Adriano. A bola morreu no fundo da rede das zumburanas. Empata a partida pela Vista, Adriano. Eu falei agora há pouco. Teve a chance de matar o jogo. Não matou. Está aí. Sofreu o gol. Já três minutos de acréscimo. Eu falei. Quem não faz é perigoso tomar. Foi o que aconteceu com a equipe da Umburanas. Teve a chance de matar o jogo. Não matou. Está aí. Tomou o gol de empate. Três minutos de acréscimo. Vamos para os acréscimos. Tem tudo para ter pênalti, Carlinhos. Bela Vista. Bela Vista. Empata a partida. É um a um o placar aqui no Estádio Municipal José Gomes da Silva. Bela Vista. Umburanas. Lutando para ver quem se agradecia para as semifinais do campeonato. Quem tem o acesso acendeu a luzinha no fim do túnel para o time da Bela Vista. Está caído lá o ombro do gol, Juninho. Alô, Rogério Duarte. Giovani Almeida. Mototáxi das Estrelas. Messia Castro. Da dupla Maurício e Messia. Um das melhores duplas do norte e nordeste brasileiro. Está valendo lá pela direita. Umburanas. Vai em busca. Vai em busca nos acréscimos do senhor Tiago Simplício. Tira de lá o zagueirão de qualquer maneira. Decisão vai ser nos pênaltis pelo jeito. Vai caminhando para isso. Perdeu. Contra-ataque. Aí parou o jogo. Por reclamação, já recebeu o amarelinho ali o Raul. O árbitro Tiago Simplício parou lá o jogo porque viu falta na jogada da Bela Vista. Evandro Soares. Evandro Soares, ex-árbitro. Karen Nunes. Um alô para o alô para São Luiz do Curu. Alô, São Luiz do Curu. Felipe Silva. Vamos pela Vista. Força lá um pequeno luta. O pequeno luta pelas ruburanas no ataque. Chega a cobertura. Chega a cobertura da Bela Vista. Pira a direita. Toca a bola. Com um bel. Despacha. Tira de lá da zona do perigo. Se manda para o ataque com o Elenildo. Dominou o Elenildo. Não encontrou nada. Vem o Pretinho. Pela esquerda. Pela minha canhota. Um buranas vai tocando com o Pretinho. Passou o Giovani. Puxou para dentro o Pretinho. Ligação direta para chegar. Ligada do pequeno melhor para o goleiro, Jô. Está pedindo a bola. Está pedindo a bola. Vai encerrar o jogo. Vai encerrar o jogo. Aponta o centro do gramado. Tiago Simplício. Assessorado pelo Ednardo Daronco e Geovânio Rodrigues. Final de jogo. Um buranas. Um também para a Bela Vista. Agora é pênalti. É pênalti, Carlinho. Mais um jogo aí decidido nas penalidades para saber quem estará na primeira divisão. Vamos conhecer através dos pênaltis. O buranas vencia. Teve a chance de matar o jogo. Não matou. Bela Vista chegou com o zagueirão. O gol de empate. E agora vai para a decisão pênalti. Você que nos acompanha, cobrança de pênalti no estádio municipal de Pentecoste. Vale o acesso para a primeira divisão. Quem vai para a primeira cobrança é a equipe da Bela Vista com o zagueirão. Vamos lá. Vamos ver. Aí a primeira cobrança de pênalti no estádio municipal de Pentecoste. Bela Vista na cobrança. Gol da equipe da Bela Vista que larga na frente. Pretinho, camisa 10, vai para a cobrança da U Buranas. Bela Vista já fez. Agora U Buranas na cobrança. Vamos lá. Perdeu, Pretinho. Perdeu. Aí a equipe da Bela Vista. Por enquanto na frente. Nos pênaltis, decisão para a vaga na primeira divisão. Valendo vaga também nas semifinais. Jogo um a um no tempo normal com a narração de Carlinhos Paiva. Que daqui a pouco estará comigo. Nelson Martins com Verdão e Vila Nova. Vai o camisa 8 da cobrança para a Bela Vista. Golaço. Gol da equipe da Bela Vista que continua na frente. Cobrança da equipe da U Buranas. Goleirão chama. Isso que vai pegar. Vamos ver. Perdeu mais uma equipe da U Buranas. Perdeu mais uma. Já dois pênaltis desperdiçados da equipe da U Buranas. Vamos lá, mais uma cobrança para a equipe da Bela Vista. Golaço. Golaço da equipe da Bela Vista. Golaço, golaço da equipe da Bela Vista. Perdeu. Ah, fez. Fez aí a equipe da U Buranas. Vai agora. Mais uma cobrança para a equipe. Camisa 7 da Bela Vista na cobrança. Golaço. Mais um. Está aí o pênalti que deu acesso à vitória dos pênaltis para a equipe. da Bela Vista está nas semifinais do Municipal de Pentecoste e o acesso garantido para o próximo ano 2024 para a primeira divisão. Golaço. Golaço.